E uma mulher foi agredida e estuprada pelo padrasto e mais dois homens em Uberaba. Ela teve a casa invadida durante a madrugada e foi covardemente violentada física e sexualmente. Ana Paula Lemos tem todos os detalhes pra gente. Nós estamos falando de uma mulher que sequer conseguia pedir socorro, né Ana Paula? Ela que sofre aí de uma deficiência auditiva. Sim, Luciana, imagina só essa situação, né? A polícia foi acionada na unidade de saúde de um bairro rural chamado Capelinha do Barreiro, lá em Uberaba. Quando os militares chegaram, eles foram ouvir as agentes, né? As mulheres que cuidam aí dessa mulher, visto que além dela ser portadora dessa deficiência cognitiva, a Luciana de ser surda e muda, ela é analfabeta, ela não se comunica por libras. Ela tem um jeito próprio de se comunicar com os familiares e amigos. Então, essas agentes repassaram aos militares o seguinte, que a vítima estava em casa dormindo quando três homens chegaram, sendo o padrasto dela e outros dois, que ela não soube dizer quem são. E eles teriam, então, começado a agredi-la com socos, empurrões, puxões de cabelo, esganadura. E como, como você bem disse, ela não tem como, né? Gritar, pedir ajuda, ela tentou se proteger com as mãos, tapando o rosto, né? Tentando ali tirar a mão dos homens dela. E foi nesse momento, então, que eles amarraram a mão dela e consumiu aí, fez tudo, essa covardia, que foi esse ato sexual. Ela disse que não foi só o padrasto, inclusive, que os outros dois homens também, eles se revezaram ali. E depois, só depois que eles foram embora, é que ela conseguiu ir até a casa de uma vizinha. E essa vizinha foi quem a ajudou a dar banho e encaminhar, então, para essa unidade básica de saúde da zona rural. Detalhe, essa mulher é casada, o marido dela não estava no local. Então, a suspeita, né, é que esse padrasto sabia o momento em que esse homem sairia para trabalhar. O marido dessa vítima trabalha em uma comunidade rural, ali próximo ao local. Então, eles aproveitaram que ela estava sozinha em casa para fazer essa covardia, Luciana. Depois, então, que a polícia foi acionada nessa unidade, pegou todas as informações, inclusive as características desse padrasto, eles foram até uma fazenda, onde ele vive, e ele estava lá. Mas ele negou tudo e depois se manteve em silêncio. É claro que esse caso agora será investigado e a polícia faz rastreamentos na tentativa de localizar os outros dois envolvidos nesse crime, Lu. Vamos continuar acompanhando essa investigação. O padrasto, no momento em que foi abordado, ele disse que não tinha feito nada. E quando a polícia disse para ele, não, a gente sabe que você estuprou a sua enteada. Naquele momento, ele se calou, se manteve ali escondido sob o direito de permanecer em silêncio e não falou mais nada. Essa mulher foi atendida, já começou todo o tratamento, aquele protocolo de tratamento para uma vítima de violência sexual. E esse padrasto aí passa agora a responder pelo estupro. Parece-me que será caracterizado pelo estupro de vulnerável, é uma situação aí que precisa ser analisada. Mas a polícia civil já está no caso e a gente pode ter certeza que é questão de tempo para que esses outros dois criminosos, para que esses outros dois agressores sejam detidos também. Uma barbaridade registrada na cidade de Uberaba, uma covardia sem tamanho, uma mulher que teve a sua intimidade violada, que estava dentro de casa quando foi covardemente atacada e violentada sexualmente por esses três crápulas e agora a polícia aí fazendo todo o trabalho para conseguir botar os três na cadeia. Questão de tempo e a gente aguarda ansiosamente pela recepção desse padrasto no presídio.